Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Será que o Covid-19 pode dar sintomas através da visão? Gostaria de saber mais sobre Covid e os olhos. Quem responde para todos nós é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Cláudio! Maita, bom dia mais uma vez. É um prazer falar com vocês, com todos que te assistem. Vamos falar agora sobre Covid. Muitos me perguntam, Dr. o Covid tem alguma coisa, algum relacionamento com a visão? Em alguns casos muito raros, o Covid pode causar uma conjuntivite, que é tratada como uma conjuntivite viral realmente. Por isso que o médico deve estar sempre atento. Às vezes o paciente pode começar com sintomas de conjuntivite? Sim, é muito raro, mas pode acontecer. Nós observamos no consultório que os pacientes que foram contaminados pelo coronavírus, eles relatam baixa da visão, relatam tontura, relatam uma labirintite, relatam fraquezas nas pernas, relata dificuldade, às vezes, para respirar por um bom tempo, seis, oito meses, certo? Então, a visão tem algum relacionamento com a infecção causada pelo coronavírus. Consequentemente, a partir do momento que você sentir uma baixa da visão, deve-se procurar o oftalmologista. Então, a infecção, ou seja, a infecção causada pelo coronavírus pode dar algumas alterações no olho, como a baixa da visão, que com o tempo vai recuperar, pode dar uma conjuntivite, que tem como tratar. E tem casos que pode haver, às vezes, hemorragia, hemorragias, perdão, lesões na retina, que também tem tratamento. Então, qualquer alteração da sua visão, pré-COVID ou pós-COVID, procura o oftalmologista para que ele possa fazer a indicação e o tratamento correto. Obrigado, mais uma vez, boa semana a todos! Obrigada pela participação, Dr. Claudio.